E hoje nós vamos mostrar um projeto solidário, né, muito bacana. O Rotaract, clube de três lagoas, inaugurou duas bibliotecas para crianças. Uma equipe a rentenas, né, de livros, brinquedos, e decidiu, então, montar essa biblioteca em duas instituições. A Kelly Martins tem as informações. Sabe aqueles gibis antigos e velhos? Livros infantis e revistas que muitas vezes vão para o lixo. Ao invés disso, centenas deles se transformaram em um incentivo à leitura para crianças carentes de três lagoas. É o projeto Criança Literária, iniciativa do Rotaract Clube Três Lagoas, que arrecadou mais de 500 livros e decidiu montar duas bibliotecas comunitárias para crianças e adolescentes. O Igor Araújo é presidente do Rotaract e explica onde as bibliotecas estão funcionando. O Rotaract teve essa iniciativa depois que nós tivemos a ideia de fazer essa arrecadação de livros enquanto juvenis para estar fazendo a doação para as crianças que são atendidas pelo salesiano, lá da Vila Piloto. Só que a população, as pessoas ajudaram tanto que a gente começou a arrecadar muitos livros e a gente ficou pensando, poxa, a gente vai estar doando um livro para uma criança e outras crianças também não poderão estar lendo este livro, ter acesso a este livro. E a gente pensou numa possibilidade em que um livro possa ter esse contato com várias outras crianças, que as crianças possam ter mais diversidade, ter mais contato com outros livros. Foi quando a gente começou a entrar em contato com as instituições para a gente ver e analisar a possibilidade da instalação dessas bibliotecas. Foi quando a gente entrou em contato com a PAI e com o grupo escrito da Vila Piloto. E foi quando eles aceitaram estar aplicando o projeto dentro das suas instituições. Ele explica que o acesso às bibliotecas ocorrerá quando as aulas presenciais na PAI e as atividades no Candeias forem retomadas. Também destaca que todas as medidas de biossegurança serão adotadas. A equipe que participa do projeto social levou pelo menos quatro meses para coletar as doações. Além de material impresso, muitas pessoas doaram lápis, objetos de decoração, mesinhas e assentos para leitura. Mesmo com as bibliotecas montadas, a equipe do projeto social do Rotaract ainda busca por novas doações. O objetivo é inaugurar mais unidades em bairros carentes da cidade e promover o acesso à leitura, que com a pandemia ficou comprometida com a suspensão das aulas presenciais. As doações podem ser feitas na sede do Rotaract Clube Três Lagoas ou diretamente aos associados. Além dos livros, as pessoas podem doar brinquedos, lápis de cor, giz de cera e outros materiais escolares que poderão ser utilizados nas atividades de pintura. Além dos livros infantos juvenis, para as bibliotecas, nós também estaremos fazendo a doação de alguns brinquedos. Quem estiver querendo estar doando brinquedos para essas duas bibliotecas, a gente também vai estar recebendo. Nós estamos realizando um projeto com brinquedos ecológicos, que são com materiais recicláveis, que nós também estaremos destinando para essas bibliotecas, para que quando as crianças e os alunos da APAI estiverem tendo acesso a essa sala, eles possam ter acesso também aos brinquedos e possam estar se desenvolvendo através dos brinquedos ecológicos.